Eficaz em tudo o que faz. Eu? Não, a Medley. A Medley? O Brasil inteiro já sabe. É a marca que o meu médico recomenda, eu confio. Tem qualidade, pode confiar. É mesmo? É, vai. Patrocina o esporte olímpico brasileiro. Me fala mais. E cuida da nossa saúde mental. Aí sim. Há muitos anos. Sempre de olho no futuro. E tudo isso nessa caixinha? Medley. Eficaz em tudo o que faz. Medley.